A Linha do Horizonte Do alto da montanha Por onde quer que eu ande Esse amor me acompanha A luz que vem do alto Aponta o meu caminho É forte no meu peito Eu não ando sozinho Te vejo pelos campos De cinco até nos ares Te encontro nas montanhas E te ouço nos mares Você é meu escudo Você pra mim é tudo Minha fé me leva até você A gente traz no peito O mundo é mais florido A vida aqui na terra Tem um outro sentido Eu ando e não me canso Esqueço a minha cruz Firme nesse rumo Que você me conduz Em todos os momentos Eu olho pro espaço Eu sou forte Minha fé me faz um homem de aço Você é meu escudo Você pra mim é tudo Minha fé me leva até você Para atravessar Minha fé me leva até você Você é meu escudo Você é meu escudo Você pra mim é tudo Minha fé me leva até você Você é meu escudo Você é meu escudo Minha fé me leva até você Abertura